Tô meio perdido aqui. Você pode me ajudar? Eu vou tentar. Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim. É, é o Maicon. Você conhece? Ah, olha assim, achou, tá com a pessoa certa. Ele é da família. Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga, sou namorada. O quê? É, ele me convidou pra almoçar. A gente tá apaixonado, né? Por quê? Tem algum problema? Não, sabe o que é, querido? É que o Maicon, ele tem, assim, um gosto diferente. Ah, e ele prefere as loiras, as ruivas, as morenas. Não, é... Ah, fala aí, nossa! Pelo amor de Deus! Sabe o que que é? É que... É melhor eu não falar não, porque vai estourar essa bomba na minha mão. É melhor? Eu já tô indo pra lá, você quer ir comigo? Então, eu vou levar você lá. Quero, quero, quero. E daqui, minha gente. Se eu demorar, a patroa briga-se. Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim. Vamos lá. Tchau, canário! Tchau! Onde é? Aqui, por aqui. Vem por aqui. É, não é uma coisa dessa? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Oi, de casa! Oi, Marcinha! Oi, Marcinha! Ai, tô com o Matezão em você hoje. Peraí! 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 Segura, segura um pouco! Estamos com visita, aí! Uma desculpa, que eu tava meio excitado. Parou da Matezão. Natália! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Chegou-me na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango... Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito? É! Como todo mundo! Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer, vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, Natália quer dizer que minha mãe é brincarona. Sou brincarona, sou. Ai, que alívio, ai, que bom. Amiga, é o... É o quê? Vem cá, o... A namorada do Maicon. A namorada do Maicon? Parece que é também. Natália, Natália... Gente, senta aqui. Vamos dar licença, deixa a gente mais um pouco. Isso, pra querer não ver o beijo. Tua namorada é linda, Bia. Quem é Bia? Quem é Bia aqui? É Bizonho. Bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de Bizonho, não é? Coisa de irmão. Ai, que fofo isso, é bem fofo. Sai daqui! Bizonho. Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar a sua mão? Faz. Que linda. Toca nos peitos, Maicon. Nos peitos, Maicon. Nos peitos? Ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Ah, agora deve ser meu namorado. É, viga aí, eu te pedi alguma coisa? Acho que não. Nossa, linda e delicada. Oiê, tudo bom? Tudo bem? Tem idol black, tem vista gal? Oiê. Tudo bem, gracinha? Olha só, gente, desculpa, mas é que eu tava lá da minha janela e não pude deixar de ouvir. Quem chegou agora e ia falar namorada do Maicon. Desculpa, você tá fazendo o que da minha casa tomando conta da minha vida? Não é da sua vida, é do seu filho, fala, Maicon. Então sai da minha casa. Aiê. Sai da minha casa. Pelo menos o nome dela. Sai. Sai daqui. Pelo menos o nome dela. Que nome? Não tem nome? Inferno. Tu não queira me ver maluca, hein, Geralda? Ela tá me duvidando. Ai... Ela tá me duvidando, hein? Ela tá me duvidando. Ela tá me duvidando. Tu não queira me ver maluca. Tu não queira me ver maluca. Tu não queira me ver maluca. Que isso, brother? Tu tá me segurando porque eu tô tua mãe? Você tá descontrolada. Quem é que tá descontrolada? Quem é? Tá descontrolada. Tá descontrolada. Quem ainda te responde ainda? Deixa, hein, Marraia. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu rir com pouco e minha varícia tá salpicando, hein? Vai lá, vai lá, vai lá.